Shalom, vamos falar sobre Shelah Lecha. A pessoa quando nasce, hoje, ele está com certa segurança em relação a como será sua vida. Os pais cuidam de seu filho, tem hospitais, tem pediatras, tem escola para estudar, no futuro tem emprego, a segurança do país, esta soberania do país que cuida de um bom convívio das pessoas dentro do possível. E assim a pessoa tem uma certa segurança desde o momento que nasce, para o resto da sua vida. Inclusive quando tem acontecimentos um pouco diferentes, Deus nos livre, uma doença, alguma coisa, tem toda uma cobertura para a pessoa, tem médicos, tem remédios, tem situações de ajuda, tem diferentes tipos de desenvolvimento dentro da humanidade, que isso provoca que a pessoa sinta uma certa segurança em relação a sua vida. Muito bom. Mas vem a Torá, e em diferentes lugares, vou citar alguns exemplos. Por exemplo, a Torá diz, 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 Shlomo Amalekhen Kuhalet. Shiveti, ve, urat, achatashamesh. Shaveti, diz, Shlomo Amalekh. E observam baixo do so. Que dizer, non nosso universo, non nosso planeta. Lo, la calima mirutz, no os leves gaienas corridas, ve, lo le giborim amilhama, y no os forges gaienas guerras. Ve, gam, lo la hachamim lehem, continuo es Shlomo Amalekh. No os sabios, os espertos, tem par nasa. Ve, gam, lo la nebunim osher, y no aqueles nebunim intelijentes, tem riqueza. Ve, gam, lo la yodin hen, ki et upaga y creet kulam. Ki et upaga y creet kulam, disshlomo Amalekh. Coisas adversas poden acontecer para cualquero. Pasuken, continuamos, pasuken tehillim. Shira ma'alot disshlomo, tehillim 27. Im Hashem lo yvne bait, si Hashem lo vaikonstruir uma casa, shav amelu bonavu, ato as esforza nos construttores. Im Hashem lo yishmur ir, si Hashem no kuido masidade. Shav shakat shomer, ato as esforza o guarda. Irmiyau, capítulo 17. Ko amara Hashem, dizir mi honomid Hashem. Arura geber, amal disuadu omei. Asher yivtach ba'adam, keseo aseguranza, yeseo confianza y suafé, enzima dun ser humano. Vesam basar zeroo, um min Hashem yasur libo, elisapoyan aspeso az ino en Hashem. Veayakar ar ba'arabah, será como a ma'arvore individual, no meio do deserto, velo ir ek yavotov. Veshachan hararim bamidbar, eretz meleha velo teshev. Compara isso, como ma'arvore única, no meio do deserto, que chances é ter de sobreviver. Así, compara Irmiyau, quien se apoia em seres humanos. Toda a estrutura natural que a gente tem y sob-entendida pela situación normal que a gente vive, vea a Torah y te diz, olia, aquí tem uma coisa que está errada. Te hafe en Hashem. Você tem que se apoiar en Hashem. Diz upasuk en debarim. Pentochal besabat, obatim tovim tivnevi ashavta, ubcarecha betzonecha irbium, bechesfe zavir velach, você vai ter fartura, você vai ter palácio, você vai ter gado, você vai ter prata, ioro. Verram levabecha, você vai ficar orgulioso, vai esquecer a Hashem. Meshachachata et Hashem lokecha, amotziyach ameretim tivtzelevit abadim. Veamar tabilvabecha, kohi veotzem yadiya, salieta chayil azzele. Você vai pensar, me o entelektu, me a força, me a esperteza, feis todo essa rikaza que o teño. Idiz a Torah claramente, vezacharta, ki Hashem lokecha, anotem lechachach lazoch tachayil. E você tem que lembrar a Hashem que ele que te faz e te dá a força para tudo. Ou seja, se a pessoa tem sucesso, não é ele que tem sucesso. Não é seu intelecto. Não é a sua sabedoria e sua esperteza. Hashem que te dá tudo. Também em você você não pode se apoiar. E claro que mais ainda é naquilo que te envolve. As coisas que estão envolvidas. E aqui nos cabe a seguinte pergunta. Que é uma pergunta-chave em relação à fé. Se a pessoa vai dizer, olha, então eu não faço nada. Se tudo de Hashem e tudo o que eu faço não é isto, não é este meio que me provoca o sucesso, então para que eu vou me mexer? E vem a Torá e te diz, não, você tem que fazer a sua parte. Faça o que você entende com seu intelecto, sua inteligência, o melhor investimento, ou o melhor trabalho, ou o melhor tratamento, ou o melhor tudo o que, cada coisa em seu momento. Mas você não se apoia naquilo que você está fazendo. Você se apoia unicamente na Hashem. Como se conjuga essas duas coisas que a priori parecem paradoxais. E aqui diz o Raul que nós estamos tocando no ponto central da questão de fé e segurança na Cadejua Rujo. Tem pensamentos que vem a pessoa e tem pontos de vista que a pessoa atinge eles quando ele está próximo a Deus. e tudo que acontece com ele, ele interpreta da forma certa. Por quê? Porque ele está próximo a Hashem e ele sente Hashem próximo a ele. Tem pontos de vista e pensamentos que a pessoa faz e age diferente e contrária à vontade da Hashem. Por quê? Porque ele está afastado da Hashem. E agora nós chegamos na precha da semana. O exemplo típico diz o Raul são os espiões. O que eles falam? Por um lado temos 10 espiões contra 2. Joshua e Kalev por um lado positivo certo e os 10 espiões negativo. Kalev disse vamos subir vamos herdar a terra pois a gente consegue vencerla. os meraglim os outros espiões dizem não 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 vamos lá lutar a terra está olendo os versículos desta prática. A gente não vai conseguir que chazaco mimeu eles falam os outros não fora Yoshua e Kalev a terra são pessoas que morrem todos os dias. Todos os dias todos os dias a gente não consegue Yoshua e Kalev dizem se Hashem gosta de nós e ele não está trazendo nesta terra ele entregar isso ou não se rebelem contra Hashem ambos grupos Yoshua e Kalev por um lado e os outros 10 espiões por outro lado viram os mesmos episódios eles conseguiram em 40 dias passar por todo Israel já isso só é um milagre eram muitas pessoas não foram vistas e Hashem o que fez para que não sejam vistos em todo lugar que eles chegavam tinha um enterro então a turma e as frutas opa tamanho das frutas tiveram que carregar entre todos um cacho de uva então eles que estavam afastados de Hashem no nível deles obviamente eles interpretaram tudo isso para o lado negativo nós não conseguimos tem epidemia lá tem toda hora morrer gente e Joshua e Caleb justamente viraram o contrário por que por que eles tinham ponto de vista contrário porque eles estavam próximos a Hashem esta é a mensagem que nós aprendemos da discussão entre os Meraglim e Joshua e Caleb o que nos diz para nós o seguinte a mesma situação você está observando ou vivendo a mesma situação quem está próximo a Hashem ele interpreta isto com confiança na Hashem e com fé plena que esse seu bem é para bem o bem vai ser melhor e certeza vai dar tudo certo e a pessoa que não que ele está afastado da Hashem vê tudo isso como o contrário cadê Hashem onde está ao contrário isso aqui é uma questão problemática olha a terra isso é fruto normal isso é fruto anormal então as pessoas são anormais também e as pessoas morrem e a gente não vai suportar o clima lá e assim sucessivamente então se nós queremos a pessoa a fé é plena na Kadojo a base da pessoa que está próximo a Hashem aí a partir daí quando você vai fazer um trabalho você vai fazer um investimento você vai tratar de uma doença então você vai fazer isto com o sentimento de proximidade com a Hashem e a partir daí você vai ver que a Hashem está com você em qualquer situação e a coisa é interpretada da forma certa com o ponto de vista certo mas se a pessoa não interpreta certo porque ele está afastado da Hashem então a interpretação dele é errada como aconteceu com os maragrim um ponto de reflexão Shabbat Shalom